Eu não vou aparecer no vídeo, eu vou só, né, minhas mãos que vão aparecer. A dica de hoje é para fazer as unhas crescer mais rápido e crescer forte. A minha unha está assim amarelada porque eu estava com um esmalte da área da Risqué e ele é bem escuro, né, quase preto, então minha unha está bem manchada. Mas eu vou mostrar para vocês o que eu fazia quando eu estava adolescente, que eu estava querendo deixar minha unha crescer para fortalecer. Hoje em dia eu já não preciso mais usar porque minha unha cresce bastante, cresce assim bem forte e eu gosto de deixá-la mais ou menos desse tamanho porque para digitar no computador, se eu deixar maior, me atrapalha. Então, assim, antigamente a gente usava muito uma base com formol, né, colocava uma gotinha de formol. Só que hoje em dia, né, o formol está proibido, a gente não pode colocar mais o formol. Então eu vou mostrar para vocês o que a gente pode fazer para substituir a base de formol. Você pode usar qualquer base, mas eu prefiro usar essa com... é qualquer comum, assim, porque eu já vou colocar bastante coisa nela, mas tem uma que é a de casco de cavalo também, que é muito boa. Ela já é um fortalecedor, então você pode potencializar o efeito dela. Aqui eu vou colocar só o alho, porque pelas outras receitas que a gente vê por aí, coloca o cravo também, mas o cravo, ele faz com que a unha fique amarelada. Então eu vou colocar só o alho. Então, gente, tira esse miolinho do alho aqui e ele vem com esse miolinho aqui dentro, ó. Tira esse miolinho, porque esse miolinho que faz dar o cheiro mais forte. Então tira esse miolinho e coloca. Eu coloquei dois dentinhos de alho picados e vou pegar a base que está com um pouco assim, ó, e vou colocar o alho aqui dentro. A gente coloca o alho, pica o alho do tamanho que dá para encaixar aqui e deixa mais ou menos no mínimo os três dias para poder começar a usar. Só que vai ficar um cheiro de alho na unha, né? Mas, né, com o tempo a gente acaba acostumando e quanto mais vai passando esmalte tudo, o cheiro vai sair. Então você passa primeiro essa base e depois coloca, passa na unha, né? E depois para ela secar, passa o esmalte por cima. Se você quer que essa unha cresça, nunca deixa ela sem esmalte ou sem base, porque a unha estando sem nenhuma proteção por cima, ela vai lascar, ela vai quebrar. Então sempre deixa a unha com base ou com esmalte. Então depois que você colocar tudo aqui dentro, se você quiser colocar numa base mais cheia também, você pode colocar. Mas eu quis fazer com essa aqui que é menos, porque eu estou fazendo para minha filha. Quem é que ela está com a unha fraca, ela quer deixar crescer, então eu estou fazendo para ela. Mas a dica é essa, gente. No mínimo três dias, deixa essa base aqui com esse alho aqui dentro e depois passa na unha. Mas lembre-se, passa a base, passa o esmalte por cima e nunca deixa a unha sem nada, sem nenhuma base, sem nenhum esmalte. Então ela vai quebrar. Evita de ficar colocando ela na boca, evita de ficar cutucando as coisas com a unha. Deixa sempre a unha... não fica fazendo muita coisa com a unha não. Põe na boca e fica tirando o esmalte da unha com os dentes. Isso tudo danifica a unha. Deixa a base, se você quiser deixar só com a base, deixa, mas sempre estando com base ou com o esmalte por cima. Depois de três dias está pronto para usar. Aí vocês fazem aí e depois me falam como que foi, se resolveu. Porque para mim, eu desde 11 anos de idade que eu comecei a fazer essas coisinhas, esses truquezinhos, a minha unha sempre foi grande. Tanto que eu sou dona de casa e tudo, mas minha unha sempre está grande. Porque ela é forte. Então faça a receitinha aí e depois vocês digam para mim aí se funcionou. Mas pode fazer que dá certo. Um beijo, até o próximo vídeo. Se você gostou, se inscreve no canal, clique em gostei. E até mais. Tchau!